A gente sai com chapinha e volta com isso aqui, essa onda na franja, tá ótimo galera, tá ótimo. E agora eu vou fazer o que? Eu vou dormir, né? Porque meu Deus do céu, hoje a noite foi osso. Fiquei sabendo de informações, de fontes confiáveis e olha, o negócio tá um babado, viu? Tá babado. Mas tá ótimo gente, vamos dormir, entendeu? Que hoje já foi o limite da noite e até a próxima. Adivinha só se eu já dormi? Não, ainda não dormi, eu tô com essa cara morta, mas ainda não fui dormir gente. Nossa senhora, como é difícil ser eu, já dizia a minha colute. Olha, vou te contar. Tchau. 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 Tchau.